E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui, pré-reagiu o verás, cúmplice canino do Caracol é boas, meus amigos! Olha, nossa, os vídeos deles são sensacionais, tem muito react aqui do Caracol Tem muitos, meus amigos E vocês gostam muito quando a gente traz, então não esquece de fortalecer com o like E também a gente tá fazendo live, hoje à noite vai ter live, caso você... Se você puder conseguir comparecer lá, o link tá aqui na descrição, é lá na roxinha Só coloca casalzinha com o zero no final ou só casalzinho já aparece, tá bom? Verdade, meus amigos, espero que vocês gostem e bora! Bora, meus amigos! Há 30 mil anos atrás, homens domesticaram lobos pela sobrevivência Com o tempo, a Alcateia teve alterações genéticas, evoluindo e dando origem ao que hoje chamamos de... Cães Açúcar, tempero, e tudo de maneiro! Hã? Mas o professor Otonio acrescentou acidentalmente um ingrediente extra na mistura O elemento de... Cães Poxe! Poxa! Mussa! Porr I Oxa! Sad P Bism! Salve galera do Youtube!! Ostras Caraca, ficou até mesmo dos primeiros! É Bem-vindo a mais uma reunião, rapaziada. Mas antes de seguir o baile... Bora, meu irmão. Por que tu não deixou o like ainda? Tu é filho do cotoco? Ah, mas tu não pode vir também, caralho. Aí, ó. Toma os apóstolos aí, ó. Enfim, rapaziada. Agora siga-me os bons. Por que o nome caraco raivoso? Tu é rancoroso, né, mano? Dá um salve aí depois. Salve. Depois conta pra nós aquelas situações que deixam tu puto. Por que tu não posta vídeo novo? Ah, que nada, cara. Eu sou calmo como o Kratos. Que me deixa levemente tiltado. É quando tu tenta trocar ideia com os amigos Zé Faustão. E eles ficam cortando na brisa das ideias. Então, teve um dia que eu tava lá, tá ligado? Não, perdão, pô. Vai, fala. Não, continua com o seu raciocínio de deveras fascinante. Não, demorou. Então, teve um dia que eu tava lá, tá ligado? Mas teve um dia, você é louco, você tá ligado? E aí, mano? Vai lá, vai, fala. O que você quer? Esse embucho. Então, pô. Teve um dia que eu tava lá, tá ligado? Já aconteceu de eu estar assistindo uma série inteira e no clímax pra revelar a porra do segredo brotou meu irmão, o inimigo da graça. Hã? Quero morrer com dignidade. Ah, não, velho. É o jogo do Palmeiras, eu não vou perder, não. Meiras, meiras o quê? E aí, cara, o time Ivec nem tem Mundial. E aí, o que você falou do meu verdão, tio? Eu tava brincando, tu apela com brincadeira, cara? Às vezes sim. Às vezes sim. Então, dá seu uso. O quê? Opa aí, rapazinha. Rapazinha, é um pão. Vem cá. Rapazinha. Credo. Ah, não, velho. Não sei o que você achou. Então. Pariu, meu. O quê? Eu nem sabia se o descendente de rapariga era vacinado. Não, e você? Mó medão de... Já, de zoeira, assim. Nada virar um X-Men. Ah, é, sim. Ah, pega edição, tá impecável. Eu quero gozar. Hã? Mas sabe o que eu poderia virar, garaja? Mano, ele conseguiu arrombar a minha paciência, fi. Foi a partir daí que eu tomei a decisão de ter um cachorro. Mano, eu tô ligado que tem pessoa que vira tubarão, dinossauro, gorila de forma doméstica. Por exemplo, cantou latino. Ele domesticou um mamaco que, infelizmente, pra quem não sabe, meteu o pé de casa sem ninguém ver. Foi atravessar a rua sem olhar pros lados. Sai da frente, sota lá! Cê é doido, velho. Foi de frios e laticínios. É uma tragédia, mano. Eu sei. Tem que ouvir latino. Eu entendo o mamaco, mano. Se eu fosse domesticado pelo latino, eu também queria ser atropelado. Mano, eu nunca fui de ter animal doméstico, tá ligado? E pior ainda se fosse gato. Porque, assim, na minha família, geral, é alérgico, mano. É um bagulho hereditário, tá ligado? Uma vez, cortaram a energia da minha mãe e ela falou pro meu pai. Eita, meu Deus! E se nós improvisássemos um gato? E hoje eu tô aqui gravando esse vídeo. Ai, caraca. Ai, mano, eu não acredito. Meu Deus, meu Deus, é cachorro, tá ligado? E depois da mordida, esquece. Não, já pensei, mano, eu quero um cachorro, mas tem que ser um cachorro. Cachorro, tá ligado? Cachorro. Conheço uns mano que criam os dogs deles, pique e borobildão. Na final do Meterolimpia. O que você está fazendo é errado. E isso é proibido por lei. Eu vim pegá-lo de você. Vem. Quer pegar, meu irmão? Isso. Pega, meu irmão. Você gosta de ser de paçoca? Você gosta de paçoca? Você gosta de paçoca? Tem que ser nesse pique, no mínimo. Porém, pra minha infelicidade... Ele castrou as esferas do dragão do cachorro dele. Porém, ele conhecia um parceiro que era amigo de um parça. Que tava tendo os filhotes, caso eu quisesse. Mano, já fui na busca da fera, pensando no nickname. Van Helsing. Tava pego. Caçador de lobisomem. Mano, tem certeza que é um pitbull? Tá chapão, né meu parceiro? Isso aí é um dog prime, cuzão. Ah, o nome do Opnus, né? Lá dos autobois. Dos bichão, cresce, vira uma verdadeira máquina, tá ligado? E aí, qual foi? Acha que eu te venderia um dog falso, é? Digo, digo, te doaria. Te doaria, te doaria. Realmente. Uma verdadeira máquina quando cresce. Ai, mano, que gordinho, popo. Nossa, hein. Ô! Uma máquina, mano, cê é louco. Dá uma liga no RG de cria, rapaziada. Olha a cara do crime. Tá me tirando? Tá me tirando? Rabo enrolado. Respira igual minha avó roncando. Raça. Pug. Tô comecei a desconfiar que trocaram o B pelo P. Puta, mano. Não, já tava esquecendo o sobrenome, rapaziada. Chablau. Spider. Caralho, é um vingador. Cachorro-aranha. Tipo aqueles DVDs, dois em um. Daqui a pouco aparece no Spider-verse. Tá achando que eu sou o tio Ben agora? É, caralho. Eita, porra. Com grandes poderes, vem grande espirangueiragem, rapaz. Eita, porra. Bicho, criei um monstro. Mas já do que um pilhote não é muito diferente de uma criança. O único objetivo é proteger pra ele não comer pão no céu. Cachorro, ele tem envelhecimento precoce. Ou seja, o primeiro ano deles vale por 15 dos novos. Eu vi o Chablau crescendo, parecia aqueles time-lapse de idade do YouTube. Nossa. Ah, olha lá. Eita. Meu cachorro, você é break agora. Não, 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 não. Já viu o comportamento de adolescente rebelde? Cachorro é a mesma coisa, mano. Come tudo que vê, sarra nas pessoas. E pra piorar, não dá ouvido aos donos, não, mano. Mete o louco, é o rebeldão, é o ouvido é loucão da casa. Pra que eu sou dessa altura, quer derrubar a casa inteira, é louco? Dá esse chocolate aqui, quer virar hotdog, é loucão? Hum, foi uma marca melhorzinha, pelo menos, não. Viu no Cosmo Damião. Vendo isso, foi aí que eu percebi que não é só teu cachorro, mano. Você tem que ensinar bons modos pra ele. Minha mãe é experte nisso, ela ensinou eu direitinho a ter bons modos. Agora imagina o Gabriel Monteiro chegando na minha mãe. O que vocês estão fazendo é errado. E eu venho pegando essa cara. O que você fez é fazer é fazer é fazer paçoca. Puta, mano. O que você está fazendo é errado. E eu vendo, eu entendi que o macete é o quê? É você dar um comando. Quando ele acertar o comando, tu tem que dar uma recompensa pra ele entender que tem que fazer aquilo. É interesseiro ainda, né? Não faz assim, não me der nada, não. Vou ficar rolando por nada. Não me der nada, vou fazer pódio, não. E é um rolê foda ter que ensinar, porque nós não falamos a mesma língua, mano. E aí, Xablau, pega lá o graveto. Pega lá o graveto. Graveto, graveto. Que gaveta? Da onde você fala que gaveta, mano? Graveto. Pega lá o graveto. Pau, pega o pau, pega o pau lá. Que pão, doidão. Pão, pau, 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 pau. Pau, 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 Pode sair no resgate das Mary Jane em defesa. Ai, daquele lobisomem, fi, se trombasse nós hoje em dia, fi. Ah, vai vendo, eu tenho um vingador do meu lado, parceiro. Calma, calma. Rapazinho que é o ossinho, quer? Ai, mano. Tá pegando. Ah, pega, amuletada. Ah, isso aí, chabau. Pensa rapaz. Quem dera se fosse assim, né, fi? Porque na realidade, se eu deixasse uns 10 segundos, nós estaríamos como essas horas. Ai, mano. Ah, cara. Qual foi, chabau? Ei, moço, calma aí, cara. Agora eu vou ter que pegar outro cachorro pra proteger o meu cachorro de um cachorro. Tu entendeu, cachorro? Enfim, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, mas antes eu quero dar um recado pra vocês. Eu deixei uns links na descrição de um site sobre adoção de cachorro e de animais. Se você puder, você ajude Canil ou Ong que faz esse trabalho, tá ligado? Eu acho isso muito foda. Por que falar do melhor amigo do homem, se não... Além de ser o melhor amigo do homem, é um veraz cúmplice Canil. Caraca, mano, esse vídeo dele tá muito bom, velho, tá doido? A produção minha e a minha filmagem é o mesmo de tanto que uma pessoa muito boa de próprio. De próprio. Eita, pega, meus amigos. O vídeo dele tá muito bom, cara. A edição dele tá impecável. Tá bom, mano. A edição tempecável. É a produção muito foda mesmo, mano. Acho que por isso que ele demora pra caraca. Pra trazer vídeo novo. É, mano. Dá trabalho, velho. Gostei demais, tá doido, mano. Ó, teve o Latino aí, né? Teve outras coisas aí. É, eu gostei também que foi legal a intenção do vídeo, né? No final ele falar de um assunto sério e tudo mais, né? E incentivar a galera aí a apoiar as Ongs e tudo mais. Gostei pra caraca, mano. Caraca. Tá muito bom e engraçado o vídeo. Espero que vocês também. Comenta aí que a gente gosta de saber a opinião de vocês e tudo o que vocês acharam, beleza? Verdade, Rosamita. Espero que vocês gostem. E a gente se vê no próximo vídeo.